O Arley Doidão, a pegada é essa Me pedi só pra te encontrar E agora o que faço? Se eu não me acostumar a ficar Sem o seu abraço Me pedi só pra te encontrar E agora o que faço? Se eu não me acostumar a ficar Sem o seu abraço É loucura demais É paixão fatal Satisfaz o meu desejo de amar Me sacia com seu beijo É demais Você é demais 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 Jogo charme pra mim e pra si Te pede mais Te pede mais É loucura que eu sinto É paixão fatal Satisfaz o meu desejo de amar Me sacia com seu beijo É demais Você é demais 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 É demais Estrela Para impressar o meu desejo de amar sei questioned Às vezes éré Obrigado.